Caríssimos alunos do curso de licenciatura em História da UNINTER, estamos aqui de novo no Conversa Acadêmica, lembrando que essa é uma iniciativa da Escola Superior de Educação e do Grupo UNINTER. Pois bem, meus caros, hoje temos de novo um tema livre, certo? E eu escolhi trazer para vocês uma palavra que faz parte do arsenal de vocabulário do historiador e que é importante que vocês conheçam. Não é uma palavra muito usual, mas à medida em que vocês forem estudando os nossos textos de historiografia, vocês vão se deparar com ela. E o nome desta palavra é anacronismo, certo? Já pensou o que significa anacronismo? Pois bem, numa tradução bastante rápida, o meu grego não é dos melhores, não é? Mas numa tradução bastante rápida, anacronismo significa contra o tempo. Ora, anacronismo é, portanto, um erro de cronologia, certo? É quando, por exemplo, determinado sistema de valores vigente em um contexto histórico é transposto inadequadamente para outro contexto histórico, aonde tais valores não estavam vigentes. Puxa, professor, você foi complicado agora. Ora, pois é, então eu vou dar um exemplo mais fácil. Vocês já devem ter assistido Flintstones, não é? Aquele desenho, aquele cartoon, certo? E o que a gente vê? Quer dizer, um desenho que se passa na Idade da Pedra, mas apesar de ser Idade da Pedra, aquelas pessoas se comportam como se estivessem no século XX, andando em carros, movido a um outro tipo de tração, porém, vocês têm que entender que na Idade da Pedra não existia essa concepção de locomoção. É uma concepção de locomoção característica dos tempos modernos. Então, é um exemplo típico de anacronismo. Outro exemplo típico de anacronismo, esse eu dei muita risada quando eu fui no cinema, foi num filme da Joana d'Arc, e você tinha dois exércitos inimigos se enfrentando, e um dos líderes contava os minutos, não é? Para se encontrar e entrar em confronto com o outro exército. Puxa vida, mas minutos, nos tempos de Joana d'Arc, não existia essa concepção naquela altura, certo? O tempo contado em minutos, ele também é uma característica do sistema de pensamento muito mais recente do que o que era no período da Joana d'Arc, portanto, mais um anacronismo, certo? Pois bem, meus caros, você pode estar pensando, sim, e daí? Pois bem, anacronismo é o pior pecado que um historiador pode cometer, certo? Um historiador, ele sempre está ocupado em interpretar as suas fontes, interpretar os sistemas de pensamentos do passado. E para isso, o historiador tem que se descolar um pouco do seu quadro de referências e tentar entrar no mecanismo de pensamento das pessoas e do contexto da época em que ele está estudando, certo? Portanto, não adianta você utilizar conceitos típicos do capitalismo para entender a economia na Grécia Antiga, porque o capitalismo é um conceito recente que não diz respeito aos tempos da Grécia Antiga. Se um historiador faz isso, na hora, a sua tese, o seu sistema de pensamento é desmontado, certo? Justamente por quê? Porque ele cometeu o maior pecado que um historiador pode cometer, o anacronismo. Então, tome muito cuidado ao escrever um texto, ao preparar uma aula, para utilizarem os conceitos na época e no lugar certo e não cometerem esse pecado, certo? Um grande abraço, gente. Imenso prazer falar de novo com vocês no Conversa Acadêmica e eu espero que isso seja de valia para os estudos e para a trajetória profissional de vocês. Abração, fiquem muito bem. Obrigado por assistir! O que é isso?